E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui criando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui vai ser como a gente vai estar utilizando o nosso novo Game Turbo da Xiaomi E pra isso galera, a gente vai ter tanto o método com root, quanto aqui também o método sem root, pra vocês estarem atualizando aí o aplicativo de segurança pra vocês terem aí o novo Game Turbo dos novos dispositivos da Xiaomi e principalmente da nova MIUI 13, ok? Pra você fazer isso, é bem tranquilinho ok? Só que alguns celulares não vou conseguir fazer esse método sem root porque alguns aplicativos da Xiaomi, principalmente esses daqui que a gente vai modificar, simplesmente não permitem você instalar eles de fontes desconhecidas, ok? Então por enquanto tá funcionando pra alguns, pra outros não tá funcionando, por enquanto aqui no meu Redmi Note 7 eu não testei e a gente vai testar isso daqui literalmente agora Lembrando que o método com root vai funcionar aí pra literalmente todos os aparelhos da Xiaomi que estejam rondando aí uma MIUI recente, ok? Seja aí na MIUI 12.0 na MIUI 12.5 ou até mesmo na MIUI 13 com root você deve conseguir fazer isso aqui numa boa Mas aqui galera, para o método sem root você vai basicamente precisar desses três APKs que vão estar aqui no link da descrição São aqui o nosso Bullet Notification Service o nosso Security Add-on e aqui também o nosso Security Center NewGameTurbo.apk Esses três APKzinhos galera pesam aqui mais ou menos 93 MB pra você estar baixando aqui do link da descrição. É muito facinho né galera você só tem que vir aqui e clicar em cima deles pra instalar facilmente como vocês podem ver aqui já instalou completamente. E aí galera, depois disso é só a gente vir aqui e começar a instalar os outros, ok? Clicando aqui em voltar vindo aqui e selecionando o nosso Security Center Plugged Services Sistema. É só a gente aguardar aqui ele também instalar. E depois disso a gente instala o nosso Security Center completamente, ok? Como vocês podem ver, no meu Redmi Note 7 foi tranquilamente aqui utilizando a MIUI 12.5 S7 E aí depois disso galera, é bem facinho como vocês podem ver, o nosso ícone aqui do nosso Game Turbo já foi completamente atualizado. Obviamente não vai ter tantas mudanças visuais assim como ele tinha aí na versão passada mas como vocês podem ver galera, o nosso Game Turbo foi atualizado completamente Obviamente que agora né por ele ter aí apenas algumas versões disponíveis, ele ainda vai estar em inglês, né? Como vocês podem ver foi atualizado aqui e ele colocou em inglês a nossa função. Mas por enquanto galera, o nosso Game Turbo está completamente atualizado. Já dá pra gente vir aqui, adicionar o nosso joguinho e aí na hora que a gente for abrir ele, a gente já vai ter todos os novos dados do nosso Game Turbo. E pra vocês verem se isso está funcionando, é só você simplesmente puxar essa abinha e como vocês podem ver, ele vai te dar um leve tutorial de como você vai fazer, né? Com aqui a sua aba de Floating Windows, né? Pra você ter aqui os seus aplicativos numa janela flutuente. A gente vai ter aqui o nosso Game Turbo totalmente novo, que vocês quiserem, né? Obviamente. E principalmente galera, a gente vai ter aqui as funções que a gente pode colocar, como por exemplo limpar a memória, DND, screenshot, gravar, Wi-Fi, cast, turn off screen e também aqui o on screen commands e junto aqui também as nossas configurações. Aí é claro galera que utilizando aqui o nosso Game Turbo, a gente também vai poder ver tanto a informação da nossa CPU, da nossa GPU e também aí o mais importante, o FPS que o nosso jogo está rodando dentro do nosso celular. Inclusive atualizando esses aplicativos, você também ganha aqui o aplicativo de segurança mais recente e atualizado da própria MIUI 13, ok? Ou seja, além de você atualizar o seu Game Turbo, você também ganha aqui um novo aplicativo de segurança, onde você vai poder ver mais informações com o seu novo Game Turbo ativo. E é claro, como eu disse, além de você poder fazer isso sem root, você também vai poder fazer de uma forma bem mais fácil com root, apenas instalando esse módulo que vai estar aqui no link da descrição, chamado New Game Turbo, que pesa aí cerca de 60 MB, você só baixa aí o zip, vem aqui dentro do seu Magisk rapidamente, vem aqui na aba dos módulos, instale a partir do armazenamento e aqui galera, você vai apenas instalar o seu módulo, do mesmo módulo aí, do mesmo modo que você instala outros módulos dentro da sua MIUI, vindo aqui dentro da sua memória interna, descendo aqui até o seu New Game Turbo e aí é só aguardar a instalação dele completo, ok? Bem rapidinho, bem fácil, tanto na função sem, tanto no modo sem root quanto aí também no modo com root, é bem rápido, ok? Só agora você reinicializar o seu sistema e aguardar aí para o seu celular terminar de dar boot. E aí sim galera, depois que o nosso dispositivo reiniciou, a gente também vai ter aqui o nosso novo Game Turbo da Xiaomi já prontinho pra você, ok? Agora é só você abrir aqui, adicionar os seus jogos tranquilamente, como aqui eu tenho o meu Call of Duty instalado, é só a gente abrir e aí prontinho galera, a gente também vai ter o nosso novo Game Turbo já nessa partezinha de cima, ok? Só puxar aqui pro lado, ele vai te dar aqui também o mesmo tutorial que a gente teve aqui na outra versão e principalmente galera, o nosso novo Game Turbo já funcionando completamente. Inclusive galera, em celulares mais modernos né, do que o nosso Note 7, a gente vai ter o nosso novo modo aqui pra gente colocar né, como aqui vocês podem ver, o modo Gaming né, pra você estar ativando, tanto aqui no nosso modo balanceado e obviamente o nosso modo performance que você pode simplesmente adicionar clicando aqui nessa funçãozinha. E aí, obviamente, o seu Game Turbo vai ficar em vermelho, assim como ficou aqui no nosso Redmi Note 7, como vocês podem ver aqui, já está funcionando. Inclusive, pra celulares mais recentes e com as MIUI aí, com pelo menos o Android 11, como vocês podem ver, a gente também vai ter o nosso voice changer, pra você estar utilizando aqui pra modificar a sua voz, como vocês podem ver aqui, é só a gente permitir aqui as funçõezinhas para o nosso Game Turbo. E aí galera, você vai ter o nosso novo novo voice changer aqui também, sendo possível de você utilizar. Além, é claro, de todas as outras funções que a gente já tinha visto também aqui no nosso Note 7, com aqui a nossa função de Clear Memory, DND, Screenshot, Record, Wi-Fi, Cast, Turnoff, Brightness e aqui também o nosso on-screen commands, caso você queira adicionar dentro do seu celular. E é claro, como eu disse também no nosso Note 7, a gente também vai ter aqui o nosso novo Game Turbo e o nosso novo aplicativo de segurança dentro aqui do nosso Poco X3 NFC, ok? Mas basicamente é isso né galera, esse daqui foi um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar mesmo como vocês iam instalar aí o seu novo Game Turbo dentro do seu celular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, inscreva no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses só boletos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.